Um movimento de cultura de paz. 19 artistas, 11 países, todos os continentes. Prepare-se para uma viagem ao redor do mundo com alguns dos maiores ícones do reggae e da música mundial. Vem aí, reggae-lização. O movimento nasce no Brasil onde encontra. Cidade Verde Sounds. Chico César. E Carlinhos Brown. Ainda na América do Sul, conecta-se ao Chile com Quique Neira. Segue para a América Central em Trindad, Tobago, com Cunho Úmega. A Porta na Jamaica, Capitão Mundial do Reggae com Júnior Marvin. Luciano. Pujajajat, Pujajajat. King of Kings and the light of this world. Reconyue. E Jim Fraser. Segue para a América do Norte até os Estados Unidos com Peter Morgan. Lift up your hands. A Big Mountain. A Big Mountain. Atravésse o Oceano Atlântico até a Europa, no Reino Unido com Pato Bento. Don't stop. Don't stop. No, we on the road again. We playing reggae music. Fecha all your children. Don't keep on moving, brother like this now. Don't keep on moving, brother like this now. Don't keep on moving, brother like this now. Don't keep on moving. Na África do Sul, encontra e recebe a energia de Yang Mabazo. Parte para a Ásia até as Filipinas com Aydran Armstrong. E chega até a Ocelier, na Nova Zelândia, conectando-se à House of Sham. Reggae music. Reggae music. Reggae music. Todos juntos em um só amor. Nobody can stop reggae. Embarque nesta viagem. Reggae music. Afrodisia. Nobody, nobody, nobody can stop reggae. 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 Reggae.